É tremendo Quando o homem faz questão De agradar a Deus Sem abre exceção Esse alguém é perseguido Mas é grande favorito Pra ser honrado por Deus E vencer o inimigo Certo homem por nome De Mardokeu Na porta do palácio Era humilhado Por ser um judeu Mas diante do homem Não se prostrava Só perante o grande Jeová Então Amã mandou-lhe preparar Uma forca Para o matar Mas naquele dia O rei açoeiro Só não perdeu Pois ficou sabendo Vem sair com ele pelas ruas a gritar Reis o homem cujo rei veio agradar E Amã então pensou Esse homem sou eu Mas o rei lhe ordenou Faça tudo isso Isso para Mardokeu É aí que você entra na história Então adora o leão de Judá O Amã o Amã que ele persegue O Amã que ele persegue Tu és alguém cujo rei Tu és alguém cujo rei Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Pega, veste, põe nele Sua coroa Põe nele rei Manda alguém sair com ele Pelas ruas a gritar Eis o homem cujo rei Veio agradar E Amã então pensou Este homem sou eu Mas o rei lhe ordenou Faça tudo isso Para Mardokeu É aí que você entra na história Então adore o leão de Judá O Amã que ele persegue Propaganda de graça Pra você parar Seu inimigo para essa empreitada Ele fará sua vitória divulgada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Se ferramenta contra ti foi preparada Fica tranquilo, Deus te livra da cilada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Vai ter virada Vai ter virada Vai ter virada